O final da série WandaVision veio não apenas com uma, mas com duas cenas pós-créditos para configurar o futuro do universo cinematográfico da Marvel. A primeira cena pós-crédito do final de WandaVision provoca que a própria Monica Rambeau pode em breve seguir os passos da sua tia. No entanto, eu imagino que a maioria de vocês esteja muito mais empolgado para a segunda cena pós-crédito. Afinal, nessa segunda cena pós-crédito de WandaVision, conseguimos ver a Feiticeira Escarlate roubando as habilidades de estudo do Doutor Estranho e aprendendo a magia do Darkhold. A primeira e a segunda cena pós-crédito não mostra como é que vai ser a Marvel nessa nova fase 4 deles e como essas cenas pós-créditos se ligam diretamente a Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura e também Capitã Marvel 2. Bom, se prepare então, nerd, porque nesse vídeo de hoje você vai entender todas essas conexões. Já chega nesse vídeo deixando o like e também se inscreve aqui no canal se por acaso você é novo aqui. Mas se você já fez isso, agora bora pro vídeo. A primeira temporada de WandaVision chegou ao fim e com ela temos duas cenas pós-créditos dando continuidade à trama apresentada na série. A primeira cena pós-crédito apresenta uma agente Skrull que diz para a Monica Rambeau que ela precisa ir para o espaço. Então, como já deu pra vocês perceberem, essas cenas pós-créditos de WandaVision não apenas configuram o futuro para Doutor Estranho 2, como já já a gente vai comentar aqui com vocês, como também configuram para o segundo filme da Capitã Marvel. Como estávamos dizendo, a Monica Rambeau é abordada por uma agente anônima que diz que Monica precisa ir para o teatro de Westville. Chegando lá, a gente descobre que na verdade aquela agente era uma Skrull. Skrull! Ele é um idiota? É! Na cena, a agente Skrull diz Fui enviada por um velho amigo da sua mãe. Ele soube que você estava de cartigo. Ele gostaria de se encontrar com você. Monica pergunta Aonde? E a agente Skrull olha e aponta para cima. Ou seja, na realizada, a Monica Rambeau está sendo requisitada no espaço. Já sabíamos que a atriz que interpreta a Monica Rambeau, a atriz Tiana Paris, apareceria em Capitão Marvel 2. Mas essa cena pós-crédito parece sugerir que ela trabalhará ao lado de Nick Fury ou dos Skrulls no espaço. Tanto é que agora, graças a essa cena pós-crédito, a gente tem duas perguntas referentes à Monica Rambeau. A primeira é, quem será que deve ser esse velho amigo da mãe dela? A primeira pessoa que passa logo na nossa cabeça é o Nick Fury. Afinal, a gente viu lá na cena pós-crédito de Homem-Aranha longe de casa que o Nick Fury está no espaço. Mas como foi um agente Skrull que foi atrás da Monica Rambeau, existe a possibilidade desse velho amigo da mãe da Monica ser, na verdade, o Talos. Pois é, aquele Skrull que apareceu lá no primeiro filme da Capitã Marvel. Mas o fato é que, cara, independente de quem chamou ela, a Monica Rambeau vai estar sim em Capitã Marvel 2. E quem revelou isso pra gente foi WandaVision. Ou seja, a cena pós-crédito da série já cumpriu com seu papel e direcionou o caminho da heroína para o futuro do UCM. Mas ok, pessoal, como eu disse pra vocês, a gente tem duas perguntas referentes à Monica Rambeau. Bom, a primeira já foi respondida. Agora a segunda é referente ao relacionamento da Monica Rambeau com a Capitã Marvel. Pois é, a gente percebeu ao longo da série que, cara, a Monica não gosta de ouvir o nome da Capitã Marvel perto dela. Ela já muda o assunto e a gente consegue ver no rosto dela que ela não tá muito afim de falar da Capitã Marvel. Existe alguma coisa aí. E agora, já que ela realmente vai aparecer em Capitã Marvel 2, a possibilidade da gente ter a revelação do porquê dessa treta, cara, é muito alta. E sério, eu ainda quero muito que role porradaria entre as duas. Eu quero de verdade ver muito a verdadeira extensão dos poderes da Monica. E qual seria a melhor maneira de demonstrar essa extensão de poder do que colocar ela de frente como a das heroínas sós poderosas do UCM? Acho que não tem melhor jeito, né não? Bom, isso certamente vai acontecer e devemos agradecer WandaVision por criar essa conexão pra gente. Então, te agradeço. Indo agora para a segunda cena pós-créditos, vemos que a Wanda acaba indo para uma cabana onde ela acaba estudando magia. Essa cena parece se configurar perfeitamente para Doutor Estranho 2. E agora iremos explicar o porquê disso. Sabemos há algum tempo que a série WandaVision levará ao multiverso da loucura do Doutor Estranho. Tanto é que a Elizabeth Olsen, a atriz que dá vida a feiticeira escarlate, tá co-estrelando o filme do Mago Supremo. Depois de desfazer seu feitice em Westview, Wanda sai para aprender um pouco mais sobre seus poderes mágicos. E tipo assim, nerdizada, eu não sei vocês, mas se por acaso eu fosse a feiticeira escarlate e descobrisse, ah, tenho poderes mágicos, sou uma bruxa, tenho que estudar, o que eu faria, eu ia direto para o Sancto Sontório. Afinal, lá é o local onde tem o maior conhecimento mágico do planeta todo. Mas parece que a Wanda decidiu fazer algo um pouquinho mais diferente. Ela decidiu ir para uma casa na montanha que provavelmente fica perto de Sokovia. Nessa segunda cena pós-crédito, vemos primeiramente a Wanda fora da cabana tomando chá. E logo em seguida, quando... E logo em seguida, quando ela entra na cabana, vemos uma progestão astral da Wanda estudando Darkhold. E a sério, eu vou dizer aqui para vocês que, cara, essa cena é muito da hora e ela até mesmo faz uma sutil referência ao primeiro filme do Doutor Estranho. Até porque, caso você não lembre, essa foi a mesma maneira que Stephen Strange foi capaz de estudar os livros mágicos no seu primeiro filme. O Doutor Estranho criou uma versão astral da Nimesion para estudar os textos antigos de Karmataj, enquanto ele fazia outras coisas, como por exemplo, dormir. A segunda coisa que dá para ver nessa cena pós-crédito é que parece que o único texto mágico que a Wanda tem para estudar é o Darkhold, o que é, pessoal, uma coisa extremamente preocupante. Você tá falando sério? Ih, rapaz. A própria Agatha explica que o Darkhold é o livro dos condenados. Tudo bem que, cara, tem um capítulo inteiro dedicado à Fenticeira Escarlate, mas o Doutor Estranho enfatiza a importância de um estudo completo e abrangente para um bruxo ou fenticeira. Se por acaso você perde uma página ou uma linha, o fentiço todo é arruinado. E se a Wanda está recebendo o conhecimento de um livro conhecido como maldito, então ela pode não estar recebendo todo o conhecimento mágico que ela precisa. Vale lembrar aqui também que enquanto a Wanda está estudando o Darkhold, ela começa a escutar vozes de gritos. E essas vozes vêm dos gêmeos, o Billy e o Tommy. O que faz muito sentido. Até porque durante o final da série a gente conseguiu ver o que aconteceu com a visão do Rex, só que o que aconteceu com as crianças a gente não chegou a ver. Será que é possível que eles tenham sobrevivido? Será que eles estão em outra dimensão? Será que eles estão em outra linha do tempo no multiverso? Bom, pessoal, isso são perguntas que apenas Doutor Estranho 2 no Multiverso da Lucura vai conseguir explicar pra gente. Mas agora pelo menos sabemos que a Fenticeira Escarlate é de fato uma bruxa e que ela está aprendendo magia. De acordo com o Darkhold, ela é mais poderosa do que o Mago Supremo. Mas será que isso realmente é verdade? Acho que não! Bom, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Lucura vem aí e nesse filme a gente vai descobrir se isso é verdade ou não. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e também se inscreve aqui no canal. Muito obrigado de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!